Isso pode ser usar a teoria, mas realmente apenas usar meu ouvido Não apenas fazer isso corretamente Isso é legal, isso é mais legal Eu quero remodelar o suco dele pra fazer com que ele soa melhor Eu posso ir, certo? Continue ouvindo, continue ouvindo agora Olhe, olhe, olhe Olhe pra sua cabeça agora, certo? Assim que eu trazer pra casa, você diz Ó, essa é a coisa mais legal de sempre Como músico de ritmo, esse é o meu trabalho O meu trabalho não é brincar com ele O meu trabalho é fazer com que ele soa melhor, certo? Você está cansado Isso aconteceu Tchau 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 Tchau